Saudações bicolores para você que está ligado na Papão TV Bet Nacional nesta quarta-feira para acompanhar a entrevista coletiva com o meio campista Nenê Bonilha, que entrou no decorrer do jogo passado em que o Papão venceu o Pouso Alegre aqui mesmo dentro do Caldeirão Bicolor e garantiu vaga no quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente vai começar a entrevista coletiva pelo Breno Raiol da TV Liberal. Boa tarde, Toti. Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Nenê. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo. Nenê, vamos começar falando sobre esse próximo jogo, né, que o Paciano deve lançar um time alternativo aí com as ideias que o Hélio deve definir nos próximos dias. Você deve marcar presença nessa equipe, particularmente para você. O time já está classificado, mas para você particularmente, como é que você encara esse jogo diante do Confiança, o último dessa primeira fase? Não, jogo de extrema importância. A gente sabe que é uma equipe muito qualificada, independente da nossa situação, no campeonato já classificado, mas nós sabemos da importância do jogo e é continuar buscando as vitórias para seguir bem na competição. mentalmente, digamos que o Paciano entra mais tranquilo para, sei lá, conseguir de repente um bom resultado diante de um adversário que busca essa vitória para poder conseguir a classificação. O Paciano pode saber explorar essa ideia, é a ideia de vocês principal, saber explorar essa necessidade do Confiança buscar essa vitória? Cara, não digo tranquilidade, a gente é o que eu falo, a gente vem trabalhando há muito tempo para fazer bons jogos, para performar cada vez melhor e é saber aproveitar as oportunidades que vai ter, vai ser nesse jogo e buscar a vitória para, como eu disse, para continuar indo bem na competição. Como foi para você voltar a atuar, voltar a estar presente em campo nessa última partida? Cara, fiquei muito feliz, foi como eu disse, tive um pouco, vamos dizer assim, um pouco menos de sorte nos últimos tempos, acabei ficando suspenso no repá, depois tive lesão, semana passada, acabei ficando internado por um problema no rim, então assim, foi vários fatores que me deixaram fora durante um período e poder retornar no último jogo, diante da nossa torcida ainda e ter uma vitória como essa foi muito gratificante. Teve um lance seu ali que foi bonito, não foi? Como foi aquele lance lá? Rapaz, pior que eu fiz dois gols desses assim, bem parecidos desses no treino e aí surgiu a oportunidade na hora ali, foi um recurso que eu encontrei, que se eu faço o gol ia ser muito bonito. E aí ficou lá, só lamentou depois mesmo, porque ia ser golaço, né? Ia ser um golaço, ia ser um golaço, a gente até brinca, aí fala, pô, mereceu uma placa, ia ser um golaço, infelizmente não foi o gol, mas feliz pela vitória. Isso aí, obrigado Neném, boa sorte. Obrigado, Breno. Agora o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Bonilha, boa tarde. Para muitos, assim, a situação que está o Paissandu é uma situação bem tranquila para o campeonato que está chegando aí, e para vocês, lógico, para vocês que estão esperando uma oportunidade. Agora, para quem acha que é um time alternativo, está enganado, porque quem vai entrar vai querer ficar até o final desse campeonato, ou não? Cara, todos que estão aqui têm plenas condições de ser titulares. É difícil a gente falar time alternativo, né? Acho que todos, como eu disse, todos têm qualidade e, enfim, para poder estar entre os onze. Então, tenho certeza que quem o professor optar por começar o jogo vai corresponder da melhor maneira. A gente ouve muito aquela história, ah, é outro campeonato, a partir do quadrangular é outro campeonato. Onde é que o elenco pode ver esse outro campeonato e de que forma tem que ser encarado esse outro campeonato? Rapaz, o campeonato é muito disputado, né? A gente conseguiu o primeiro objetivo, que era a classificação. Agora, é redobrar as atenções, errar o menos possível, para poder performar ainda melhor para as vitórias virem. Agora, você disse que teve lesão, teve problema no jeans. Como ficou a tua cabeça nessa volta? Isso te assustou de alguma forma? Não, não me assustou. Pelo contrário, eu tive todo o suporte do Paysandu. Todo mundo me deixou muito à vontade, equipe médica, fisioterapeutas, staff, meus companheiros. Então, todos assim, me ajudaram muito nessa volta, nesse período que eu fiquei fora. E isso faz o nosso time ainda ser bem mais forte, né? Essa união, essa ajuda entre nós. Então, fiquei feliz com a volta, tive todo o suporte de todos. E, cara, fiquei muito feliz pela volta e ainda mais pela vitória. Neném, para quem vem de longe jogar no futebol paraense, é complicado. Obstáculos e obstáculos. E para o torcedor, o torcedor quer que o jogador chegue e resolva logo tudo, mostre logo tudo que sabe. Mas tem a questão da adaptação em vários sentidos, em vários pontos. Principalmente diante desse torcedor que é exigente pra caramba, temperatura, gramado, futebol do norte, tem tudo isso. Pra você, o que é que agora está sentando? O que é que agora está se habituando ao teu dia a dia? O que pode te fazer render mais? Sem dúvida. A adaptação, ela leva um tempo, né? Não só aqui no Pará, mas em qualquer lugar que você for. É clima, às vezes é o estilo do trabalho do clube. Então, você tem que se adaptar ao ambiente que você está. E aqui não foi diferente, não só comigo, com todos que chegaram, com o próprio último que chegou, se não me engano, foi o Ronaldo, que está se adaptando. E a adaptação... Até o Robinho até hoje, né? O Robinho, então assim, a adaptação tem que ser natural, cara. Pra alguns demora um pouco mais, pra outros menos, que é natural. A gente tem que ter esse tempo. Mas, como eu disse, a gente está tendo todo o suporte possível do staff todo, do clube. E está sendo natural. Você vê que o nosso time vem evoluindo a cada dia mais. Todos os jogadores evoluindo, tanto parte técnica quanto parte física. Então, eu acho que a evolução e a adaptação é natural. Agora, foi difícil se adaptar a essa forma de trabalho do Hélio? Essa intensidade toda, o tempo inteiro? Não, a gente vai, assim, é o que eu falei, cada um tem um estilo de jogar e de trabalhar. E a gente vai se adaptando. Foi muito bom, foi nítido que o nosso time evoluiu muito. Digo por mim também fisicamente. Enfim, e os resultados estão aí. Então, assim, como o próprio professor fala, o processo é dolorido, mas vale a pena. Então, a gente está nesse processo, está valendo a pena e espero que a gente possa crescer ainda mais. Você também está torcendo para o Pai Sandu ser punido para que, nos próximos jogos, as mulheres, crianças e adolescentes permaneçam fazendo a festa que fizeram? Foi uma festa muito linda, inclusive. Você parece que ficou surpreso com tudo, né? Cara, eu já ative em outros clubes que a torcida é tão linda quanto essa. Mas o que eles fizeram aqui e estão fazendo é de se dar valor, cara. Você vê um estádio cheio de crianças, de mulheres e a festa linda que todos eles fizeram é de tirar o chapéu. É muito gratificante para nós. E o mais interessante é que quem não pôde entrar lotou lá fora também, né, cara? Tudo que acontecia aqui, eles estavam acompanhando lá fora, por mais que estivessem fora do estádio. É, não, a gente fala que o bem maior desse clube é a torcida, cara. É impressionante, eles jogam com a gente, nos apoiam. Até quando a gente estava nos momentos não tão bons, havia cobrança, que é natural, mas sempre nos apoiando. Isso faz a diferença para a gente, sabe? Uma pergunta bem interessante, o que era o Paissandu, só ouvindo falar, e o que está sendo o Paissandu, você vivendo, jogando e tendo esse dia a dia de Paissandu? Então, eu joguei contra o Paissandu, acho que algumas vezes, assim, na minha carreira. E a gente já via a torcida de longe, mas viver isso aqui hoje, cara, é impressionante. Eu até brinco, faço assim, azar de quem não é o Paissandu, porque é muito bom ser o Paissandu. Cara, é coisa que só quem vive consegue sentir. Então, espero poder sentir essa energia aqui dessa torcida, desse clube, por bastante tempo. Bacana, Boridia. Obrigado.